Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Nesse vídeo, a gente vai falar sobre mentoria para empreendedores. Vale lembrar que, se você gosta desse tipo de assunto, se você quer ver mais coisas no nosso canal, é importante você se inscrever e curtir esse vídeo, comentar, mandar ideias de novos vídeos. A gente sempre está interagindo por aqui e vai ser um grande prazer responder as tuas dúvidas, direcionar teus questionamentos, porque a gente quer realmente que você tenha uma grande experiência com o conteúdo que a gente está entregando aqui. Mas, sem demoras, vamos falar da mentoria para empreendedores. Bom, normalmente o empreendedor busca um mentor para alavancar resultados ou, às vezes, também resolver um problema. Como é que a gente vê esse tipo de mentoria dentro da Global? Bom, sempre que a gente fala de mentor, a gente explica que é importante que você tenha experiência na hora de oferecer a tua mentoria. Se você, por exemplo, for atender um empreendedor, de que forma você pode ajudá-lo a melhorar seus resultados? E aí, existem uma infinidade de formas de você ajudar um empreendedor. Por exemplo, eu poderia ser um mentor na área financeira. Eu posso ajudar empreendedores a melhorar financeiramente o seu negócio, deixar o negócio mais enxuto, deixar o negócio mais lucrativo, deixar o negócio economizando melhor, gastando melhor o recurso que ganha. Esse seria um viés de uma mentoria financeira. Eu posso também, por exemplo, alavancar um negócio usando marketing digital, usando técnicas para esse negócio aparecer para mais pessoas e, assim, vender para mais gente. Eu posso também ter um foco específico na área de vendas. Hoje, as vendas têm diversas formas de vender. E o que a gente percebe é que, na maioria das vezes, você tem um empreendedor trabalhando em várias frentes. Então, ele tem, por exemplo, o marketing digital, onde ele vende direto, ele tem produtos digitais que a pessoa pode ir lá e comprar diretamente. Ele tem, por exemplo, o trabalho de venda por call center, as pessoas ligam para fazer a venda. Ele tem, enfim, diversas formas de fazer a venda de um produto, de um serviço ou também de treinamentos. Aqui na Global, a gente tem evoluindo muito nessa parte de venda porque a gente entende que o nosso público busca isso e que também, para a gente escalar o nosso negócio, para a gente crescer, a gente precisa entender bastante de venda. Mas, na prática, como é que funciona? Bom, a gente trabalha dentro de um framework, que são quatro etapas e a primeira delas é conexão. Nessa etapa, eu busco entender por que esse mentir está buscando a mentoria. Então, eu percebo, escuto a história dele, pergunto, tiro dúvidas, porque, nesse momento, eu estou buscando entender se eu consigo ajudar a superar esse desafio. O exemplo que eu gosto de dar é que eu poderia, por exemplo, ajudar um empreendedor a melhorar suas finanças. Eu já fiz o controle financeiro de uma startup que eu investi lá atrás, só que não é uma área que eu gosto. Então, eu prefiro indicar alguém que faça muito bem esse trabalho e prefiro me dedicar, por exemplo, à parte de venda, à parte de marketing digital. Eu me sinto muito melhor fazendo esse tipo de trabalho e tenho muito mais resultado dessa forma. Então, nesse momento da conexão, eu estou buscando entender se aquele trabalho é para mim, se não é, se eu devo indicar essa pessoa para outro mentor ou se eu devo realmente entender que aquele trabalho é para mim, viso a conexão e já passo para as próximas etapas. Uma vez que eu entendo que existe conexão, que realmente a gente pode trabalhar junto e eu consigo alavancar esse empreendedor com o que eu sei, eu vou passar para uma outra etapa. Então, lembra, a gente falou dos 4 e 6 do mentor. Feita a parte de conexão, a gente passa para o contrato. No contrato, eu vou colocar qual é o papel. Primeiro, qual é o objetivo, qual é o papel do mentor, qual é o papel do mentir e como essa relação vai funcionar. Por exemplo, eu posso estipular prazo de encontro, eu posso estipular os valores que a mentoria vai se propor a fazer e, dito isso, eu assino e peço para o mentir assinar também. Perceba que essa etapa é muito importante, tanto para o mentor quanto para o mentir, porque aí vão estar todos os detalhes dessa relação. Uma vez que isso seja sacramentado, e eu acredito que pode ser feito inclusive na mão, gera ali uma credibilidade maior e faz com que a relação coloque os pingos nos is. e quando eu estou mentorando, eu também coloco exatamente como eu gosto de trabalhar a mentoria, quais são as características importantes, como é que realmente a gente vai ter um grande resultado com aquela mentoria. E tiro as dúvidas nesse momento, por mentir assinando, a gente já passa para a terceira etapa, que é a condução. Bom, eu já entendi que eu consigo ajudá-lo, então, agora eu vou conduzi-lo nesse processo de melhoria. E aí existem várias formas, né? A gente entrega um modelo pronto para você fazer a mentoria de um profissional, a gente também tem um modelo para negócios e tem um modelo de inovação. Então, você pode usar qualquer um desses modelos. Mas, Cláudio, e se eu não tiver afinidade com esses modelos? Eu posso criar o meu? Obviamente que sim. Lembra que mentoria pressupõe que você tenha experiência no que você faz. Se você acredita que nenhum dos modelos serviu para você, você toma como base, tira algumas ferramentas, melhora algumas coisas e passa a oferecer a mentoria dentro do que você acredita e também com a experiência que você tem, que é, afinal, o que esse mentir, essa pessoa que veio te buscar, está procurando. é feita um trabalho que pode ter diferentes modelos aí de entrega, né? A gente pode fazer a entrega em quatro sessões, em oito sessões, fazer um acompanhamento anual, semestral, enfim, tem N modelos aí dessa mentoria. E, no final, eu passo para a conclusão. Nessa etapa, gente, é muito importante que você saiba o que ocorreu dentro da mentoria. Primeira pergunta, o mentir atingiu o objetivo que ele veio buscar? Essa é uma pergunta importante. Segundo ponto, fazer uma avaliação da entrega. O mentir recebe uma pesquisa, NPS, onde ele vai dar nota para o atendimento do mentor e vai justificar essa resposta. Então, com base nisso, a gente tem insumos para fazer uma avaliação de como essa entrega funcionou, se ela foi boa, se ela não foi, e estabelecer novos parâmetros, novas regras para essa mentoria. Lembrando que esse modelo pronto, tanto o modelo de entrega, quanto o modelo dos documentos, da própria avaliação, a gente entrega dentro dos nossos treinamentos. Cada um, com o seu foco, a gente tem desde o mentor extraordinário, que é essa mentoria mais voltada para o profissional que está buscando um novo rumo para a carreira, que é organizar a vida, a cabeça, e quer trabalhar com um direcionamento maior. A gente entrega, por exemplo, no mentor de negócios, o foco em negócios, e a gente entrega na tripla também a parte de neurociência, onde realmente o mentor vai fazer a diferença. Por quê? Porque muitas vezes o mentir vem com hábitos difíceis de serem mudados, ele vem com dúvidas e crenças que vão afastar ele do objetivo que ele quer atingir, e uma vez que você esteja munido de armas poderosas que a neurociência entrega, obviamente que a tua entrega como mentor vai ser muito melhor. Então, basicamente, a mentoria para empreendedores funciona dessa forma, é claro que cada um adapta ao seu modelo, e obviamente o que conta nesse momento é a experiência. Quando você tem experiência, fica mais fácil identificar o que essa pessoa precisa e de que forma você vai realmente entregar uma grande diferença, uma grande virada de chave na vida desse empreendedor. Espero que eu tenha ajudado. Temos mais informações aí abaixo do vídeo, na descrição dele, sobre os treinamentos, informações a respeito de tudo que eu falei aqui, e eu espero que você curta aí o nosso vídeo, dê o seu joinha para a gente continuar produzindo vídeos tão bons quanto esse para o nosso canal. Obrigado pela tua audiência, até breve. Eu volto no próximo vídeo.